Olá pessoal, eu sou a Mika, eu sou a Amandis, hoje nós estamos aqui tentando fazer um cenário novo para vocês. Mas está difícil, gente. Só que a gente não magia muito, sabe, de colocar os quadrinhos na parede e aí a gente esqueceu que para pôr o quadro na parede precisava de uma coisa chamada prego e o martelo também, que é muito importante. E aí não deu, aí só ficou metade do cenário, mas vamos que vamos, tá? Até o próximo vídeo a gente termina. Não, até os próximos vídeos, porque vai demorar um pouco. A gente termina, tá? De pôr o cenário bem bonito para vocês. E qual que é que a gente estava esperando? O quê? Ah, o Mickey! Gente, quem quiser doar o Mickey para a gente, fiquem à vontade, chama a gente no privado, que a gente faça o endereço para a chegada de um Mickey para o nosso cenário, tá? A gente só comprou a Minnie, faltou o Mickey, que não tinha mais. Mas a gente prefere um de pelúcia. É, um de pelúcia também. Hoje nós vamos gravar uma tag, 50 fatos sobre Mickey e Amandis. É, graças a Deus tem duas pessoas nesse canal, então a gente dividiu 25 para cada uma, não é mesmo? E é isso aí. Vocês vão adorar, porque tem cada uma... Não precisa falar quem fez, né? Ah, para, metade das questões foi você. Porque ela falava o tópico, mas ela não lembrava da resposta. Continua assim. Vamos lá. Então, galera. Nossos nomes verdadeiros. Pamela. Nada a ver comigo. O meu ainda está lá. Não é Mães, porque meu nome é Amanda. Nossa idade real. Trinta. Estamos na casa dos trinta. Trintão, gente. Trintão, as duas. Profissão. Eu sou analista de monitoração de TI. Eu sou vendedora. De roupa masculina. Vende que é uma beleza. Vende roupa só para os homens ricos. Chique, é outro nível. Onde moramos? Barueri. Barueri, gente. Eu moro no Jardim Silveiras. Eu moro no Maria Helena Barueri. Fim de mundo. Eu podia morar em Paris. Mas não, né? Estamos aqui. Em Barueri, firme e forte, não é uma cidade. Que para algumas pessoas é interior. É, mas não é, galera. É só para avisar vocês. A gente fala que não é. Porque a gente é orgulhoso. Animais de estimação. Eu tenho o Doug, que já apareceu algumas vezes no vídeo. É meu cachorrinho, meu shih tzu. E eu tenho a tequila, que é uma gata bagunceira. Tequila. Pergunta por quê. Por causa que eu gosto muito de tequila. Mas eu gosto muito. Pudim de pinga. Ah, de tequila. Filhos. Não. Obrigado. Passo. Eu tenho uma filha de nove anos. Do meu casamento. Que durou também nove anos. Que coisa. É, mas olha. Acabatei. Eu me desengravidei da linha. Eu estava com um ano e meio de casada. Então, seu casamento dura mais. Não, é porque vai fazer quatro minutos que eu estou separada. Vocês entenderam. Entenderam, né? Eu separei minha filha tinha cinco. Ah, entendi. Eu senti. Um sonho. Adivinha, qual que é o sonho? Ai, ai. Eu quero viajar o mundo. Todinho. Só o todo mundo. Só isso. Só o mundo todo. Só que a dela é tão, né? Singelo. Não é tão fácil, né? Gente. E o céu? Ah, todo mundo já sabe. Falei isso todo vídeo. Sertanejando. Ah, olha a Disney, né, galera? Essa aí quer roubar o Mickey da Minnie. É. Um rolê preferido. Bar. Eu adoro ir la country. Adoro ir dançar. Sertanejar um pouquinho. Quando eu estou muito estressada, é lá que... Que ela para de mexer o saco. Quando ela para. Como é que você está dormindo? Vai, mulher. Vai. E eu gosto mesmo de bar. Sentar no barzinho, conversar, tomar uma cerveja. Ela gosta dos dançados. Homens. Barbudos. Me interessa muito. É. Alegres. É um barbudo ranzizinho. A gente... Vem cá. Não. De homem alegre. Último filme. Eita, não lembro o nome. Foi um filme... Meu, era um filme muito bacana. Depois eu vou pôr aí o nome em algum lugar. Mas era um filme de uma sociedade... Meu, pensa. Era um filme de uma sociedade que você só podia ficar casado. Nossa. Só podia ficar casado. Tipo assim, se você separasse de alguém, você ia para um lugar e você tinha tipo 45 dias para encontrar outra pessoa nesse lugar. Senão você era transformado em um animal. Então, gente. O último filme que eu assisti foi de desenho. Não lembro o nome também. Porque eu sou péssima para o nome de tudo. Mas... Era bem legal também. Muito interessante. Quando eu vim, depois ela marca também. Me manda. Põe o nome... Põe o nome aqui, ó. Qual é o nome? É. Cor. Azul. Rosa. O portavo tá de rosa. Ia ser demais. É mesmo. Nem pensou nisso, né? Não. E outro eu tinha suco. A gente nem pensou nisso. Não. Comida. Eu gosto muito de comida japonesa e comida italiana. Tô com ela. Comida italiana. Comida italiana. E comida japana. E comida todas. Tanto que a gente já foi em japa e, mano, sempre que dá a gente faz umas lasanhas. Faz, né? A gente faz umas lasanhas. A gente faz umas lasanhas. E a gente come. É. É isso. É isso. De esporte. Ah, eu sou ruim em todos eles. E já tentei fazer vários. Já fiz futebol. Já fiz karatê. Já fiz handball. Já fiz vôlei. Já... Sei lá, mano. Só sei que eu sou ruim neles. O único que, tipo, mano, dá pra me fazer é caminhada e corrida. Que daí não tem erro. Isso que eu ia falar. Eu faço caminhada também. Todo dia. Quase todos os dias. E pretendo futuramente voltar pra minha academia. Tenhamos fé. Tenhamos fé. Foco pra 2019. A gente tá ganhando. 2019. É. Foco pra 2019. Foco pra 2019 é saber que estamos em 2019. Já. Voltar pra academia. É isso aí. Ah, é. Viagem. Ah, eu acho que a viagem que eu quero muito fazer é a que eu vou fazer em outubro, que é pra Malta. Eu acho que tem duas viagens que eu quero muito fazer, que é a da Disney e Fernando de Noronha. Oh. E ela vai ser obrigada a me levar nas duas. Porque eu sou dessas. Ué, se vai, vai me levar também. A gente quer que você patrocinar, por favor. Música do momento. Eu ia falar, oh, sobe esse Big Cassie, mas essa já foi muito tempo atrás, graças a Deus. Ah, era bonitinha essa música. Mas a, mano, tem uma música aí que tá na moda, Sertanejo, que é agarradinha? Não, atrasadinha. Ah! Oh, música dos, que fala aquela coisa, é, vou pular a parte do vinho. Como que é? Você que sabe cantar o sertanejo, todos da vida. Vou pular, a taça não merece coisa, seu batom. Vou pôr aí, essa musiquinha. Quem manipular a parte do vinho, você é louco, maluco? Vou no dente que o cara planta a parte do vinho. Já não tem dente nenhum, pego minhas coisas e vou embora. Desaforo. Eu, toda vez que eu escuto a música, eu fico com raiva do cara que escreveu. Ah, que a taça não merece tirar o seu batom. Deixa com ele. Ah, tá. Nem conheço o cara, já que é VIP beijão. Eu quero tomar o vinho primeiro. Pelo menos o vinho eu conheço. Toda vez que eu escuto a música, eu fico com raiva. Eu fico gingando. Eu. Gente, tem várias, tem várias de funk. Mas eu não tô. Nenhuma pra ver. E olha o que hoje ela falou, assim que eu cheguei. Põe minha musiquinha aí pra nós. E até agora eu não coloquei. Tudo é culpa minha. Cerveja de garrafa. E no calentão, pra toda a fumaça que eu faço. Toda vez que eu relaxo. Vai ser legal. Eu gosto muito de cerveja de garrafa. Um defeito. Eu acho que eu consigo, sei lá, desligar, às vezes, aquilo que eu sinto. Eu me importo muito e de repente eu não me importo nada. Ah, tipo, desliga a chavinha e já era. Largo mal. Acho que é queer. Acho que é me preocupar demais com as pessoas. Apesar que esse ano eu vou dar um... Até com as pessoas que não merecem. Até com as pessoas que nem existem mais. Viu? Então, eu me preocupo demais com as pessoas. Mas assim, esse ano eu tô dando uma maneirada. Até a minha amiga hoje falou que eu tô bem esperta. Até agora, esse ano... Tô suave. Algo que te irrita. Gente lerda. É, mas isso aqui, ó. Ixi. Mas algo que me irrita... Não sei pro que queira. É... As pessoas me ignorarem. Isso me irrita, tipo, nível hard. Isso irrita também. Gente lerda mesmo. É, gente lerda me irrita. Mas a pessoa me ignorar. Isso aqui que eu... E olha que eu sou uma pessoa calma, hein. Agora que pra mim, irritar precisa de muito. Mas ignorar... Se eu não te irrita, imagina. Ignorar é... Não, ignorar é complicado mesmo. Ignorar é pesado. É qualidade. Uma qualidade. Acho que eu sou muito alegre. Eu tô sempre de boa. Acho que minha qualidade e meus defeitos são os mesmos. Eu me preocupo demais com as pessoas. E as pessoas nunca identificam quando eu tô com a pessoa. Eu tô com problema. Porque eu nunca deixo transparecer. Isso é uma... Tipo, uma qualidade de mim, assim, que... É meio defeito. É meio defeito. Mas ela não enxerga. Aí a gente tem que ficar falando. Dando tapa na cara. Cabeça e a corda. Não, é uma qualidade e um defeito. Tipo, meu. É muito difícil essas pessoas perceberem quando eu não tô bem. É. Eu tô sempre sorridente. Sempre brincando. É. É só quando eu deixo transparecer. Algo que te deixa feliz. Comer. Eita, né? Comer. Comer é vida, mano. E dormir também. Se mexer. Olha, eu acho que... Sei lá. Acho que comer, beber e dormir é uma combinação... Perfeito. Divina. Fora do comum. Somente naquele dia de folga. Você e seu pijama. Seu pijama e você. É. Maravilhoso. É melhor que muita gente por aí. Maravilhoso. Maravilhoso. Não vou comentar. É. Mania. Eu tenho uma mania que pouquíssimas pessoas sabem. E pouquíssimas pessoas percebem. Eu só consigo tomar banho depois que eu lavo a mão. Eu entro no banho, a primeira coisa que eu tenho que fazer é lavar a mão. Se eu não lavo a mão, eu não tomo banho. Porque, assim, eu sinto que eu tô só espalhando a sujeira. É. Não acontece. Sou doida mesmo. Eu não tenho, acho que hoje atualmente, uma mania. Mas no passado eu roi a unha. Nossa. Tipo, quando eu era adolescente, eu roi a unha. De girassim. Amanda, presta atenção na aula. Amanda, tira. Amanda, o boy. Era tudo... Ficava sangrando, né? Sangrando. Hoje eu já não tenho mais esse problema. Né? Graças a Deus. É, às vezes. Estão bonitinhas. Coisa muito boa. Série favorita. Eu tenho duas. Crazy Markman. Muito boa, por sinal. E Lucifer. Muito boa, por sinal. Eu já assisti as duas. A minha favorita de todos os tempos é Game of Thrones. Nossa, eu assisti no episódio. And Friends. Eu tô assistindo Friends. Não, Friends é... Friends é até pra você ir, né? Seguindo começo ao fim da série. É bem bacana. Tempo Livre. Meu tempo livre. Eu durmo. Eu durmo. De dorme. Quando eu não durmo, eu tô com a minha filha. Mas normalmente ela tá na escola e eu tô dormindo. Quando eu não durmo, eu tô tentando emagrecer. Ou eu tô comendo. Tipo isso. Quando eu não durmo, eu tô tentando emagrecer, gente. Ou eu tô fazendo meus treininhos no Instagram. Ou eu tô comendo. Não tenho muito o que fazer. Ou eu tô me enchendo só. Eu? Que isso. Só te mando duzentas mensagens por dia. Olha! Isso aí é pior que boy ciumento, filha. Você tá louco. E aí, se não me responder. É. Sem contar que esse tipo aqui, ó. Cheguei aqui hoje. Ai, tem umas mensagens suas que eu nem abro. Como é que é, querida? Ai, é muita gente. Vocês não estão entendendo. É muita mensagem. Não consigo dar conta de todas. Pior que boy ciumento, tô falando. O que a gente espera pra esse ano maravilhoso de 2019, que tá começando. Já foram aí, o quê? Uns 15 dias do ano. Eu espero conseguir todas as metas que eu anotei lá no caderninho. Pelo menos metade. Tem que acontecer. Eu espero que esse ano seja um ano bem melhor do que os outros. Né? Um presidente novo. Espero que o país dê uma melhorada financeiramente. Pra gente poder melhorar também nas vendas e todas as outras. Se o dólar baixar, eu agradeço. E espero que tipo, tudo que esteja pendente, que veio pendente do ano passado, eu consiga resolver esse ano. E? Projeto Mozão 2019. Opa! Tanto que a última é que esse ano, ninguém aqui tá na seca, pessoal. Todo mundo já beijou esse ano aqui nesse canal. Graças a Deus, né? Porque ano passado foi um ano tenso, conturbado. Mas esse ano, com fé em Deus, agora vai. Sai. Opa, coloca aquela música. Agora nosso lance sai. Pode crer. Temos fé, pessoal. Porque eu tô o quê? Tô indo pro sexto ano de encalhamento sério. Tá feia a coisa. Eu tô indo pro quarto. Aí, ó. Não, agora vai. Não, mas esse ano... Vai sair. No nome de Jesus. Aí, 2020, nós estamos fazendo a retrospectiva. É, pessoal. É ano passado. Não. Não, porque você tá bom pra lá. Cancela, cancela, cancela. A gente vai estar apresentando pra vocês os boys. Você viu? Isso aí, gente. Encerrando o canal assim. Prometendo que 2020 vai ter boy aqui nesse canal. Espero que vocês tenham gostado desse 50 fatos sobre nós duas. Tem muita coisa que a galera não sabia sobre a gente. Se vocês quiserem colocar aí nos comentários. Ou até mesmo fazer mais perguntas. Se vocês querem que a gente responda aqui no canal. Podem colocar. A gente vai responder uma por uma. Se não for ali nos comentários, vai ser em mais vídeo pra vocês saberem. Não deixem de se inscrever no nosso canal. Não se inscrever nas redes sociais. E nós temos também o nosso Instagram. É isso aí, galera. Beijo da Mica. Até a próxima. Beijo da mãe.